E aí galerinha, estamos aqui de volta para mais um vídeo, galera, e hoje eu venho trazer para vocês como a gente faz o upgrade no Stamin' Up e no Juggernog. Para quem não sabe, é aquele perkzinho roxo que muita gente aí me perguntou o que era nos vídeos passados. Eu cometi o erro de deixar isso aí na gameplay e como eu não trouxe a explicação, muita gente perguntou, muita gente me cobrou, até joguei os comentários para vocês verem, mas ainda assim, caras, obrigado, muito obrigado mesmo por ter cobrado, é assim que eu vejo o que vocês querem ver no canal. É, eu vou trazer aqui como faz, mas por favor, eu peço que vocês fiquem até o final, porque eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse upgrade aí, tá? Tem algo muito obscuro aí, a comunidade nem descobriu direito e já está supondo algumas coisas, mas eu andei jogando, cara, E eu acho que não são todos os perks que tem essa versão com upgrade, tá? Fica até o final que eu quero conversar com vocês sobre isso. Vamos lá, vamos direto ao assunto, eu vou trazer os dois aqui, tá? É simples fazer, então eu vou trazer os dois no mesmo vídeo e se for descoberto mais, eu vou trazer aí um próximo, beleza? Primeiro vamos no Stamin' Up. A primeira coisa que você vai ter que fazer é ir lá na área de Dea Zendrarra e tacar uma granada no buraco de onde a gente teria o ritual do Arco do Lobo. Eu vou tacar aí direitinho, faz da forma que eu fiz na gameplay, que não tem erro, galera. Eu nem precisei ativar a baixa gravidade e joguei a granada. Fica mais fácil você acertar e você vai poder usar aí o modo sem gravidade, né? O modo com baixa gravidade da forma correta, se fizer desse jeito aí, beleza? Assim que você tacar, você vai perceber que a cabeça do lobo vai cair no chão. Agora o que você tem que fazer é ativar a baixa gravidade e voltar aí nessa cabeça do lobo. Quando você voltar, ela vai ficar meio que flutuando. Nesse momento, basta matar os zumbis em volta que ele vai pegar as almas dos zumbis. O único detalhe é que isso só vai funcionar com a baixa gravidade ativada, beleza? Faz igual eu fiz na gameplay, deixa só um quadradinho ali pra ativar. Aí vai ficar fácil, né? Você ativa esse quadradinho e a baixa gravidade vai ativar e você consegue aí continuar. Aí você vai alimentando de boa até que você vai escutar esse barulho aí, ó. Bom, galera, agora basta ir lá em Kino e pegar lá no nosso famoso mané a nossa máscara de lobo. E você vai ver aí que a duração da corrida será aumentada e vai aparecer o símbolo ali do Staminop roxo. É isso aí, galera. Vai aumentar a corrida só com essa máscara aí. E todo mundo na partida pode pegar, beleza? Agora vamos pro upgrade do Jugger Nog. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ativar o protetor guardião. Eu já fiz um vídeo aqui explicando, vou deixar aí no card pra vocês darem uma olhada, beleza? E depois de ativar é esperar ele matar bastante, tá? Que em determinado momento a gente vai escutar esse barulho aí. Assim que você escutar, basta ir no mesmo local lá em Kino que em outro manequinho, né? No manequinho do lado, a gente vai ter aí a máscara do guardião, galera. Assim que a gente pega, ele fala aí que a gente tem um mais acerto de zumbis, 50% de redução do dano recebido de guardiões. O jogador causa 33% a mais de dano a guardiões. E o protetor guardião dura 30 segundos a mais. Resumindo, a gente vai aguentar uma porrada a mais aí usando essa máscara, beleza? É bem tranquilo e eu acho bem bacana porque um tapa a mais aí é muita coisa nesse jogo. Algumas observações aí que são importantes fazer. Primeira coisa, se você cair, né? Se você cair, você perde os perks, mas não vai perder a máscara. Por isso que dizem que é um perma perk, beleza? Que ele é permanente. Se você cair, você não vai perder. Outra parada importante a salientar é que não tem como usar os dois ao mesmo tempo. Como é uma máscara, você vai usar uma máscara por vez. Então você vai ter que escolher aí qual dos dois usar. Bom, galera, o que eu queria conversar com vocês aí? Eu acho que não existem aí todos os perks nessa forma com upgrade, tá? Eu tava jogando, fui até o round 82 aqui nesse mapa e volta e meia eu tava escutando os barulhos. Esses barulhos que a gente escuta quando é ativado alguma coisa, quando aparece alguma máscara lá, né? E assim que dava, assim que eu tinha um tempinho bacana com um zumbi só no final do round, eu ia lá em Kino pra ver se tinha uma máscara nova. Enquanto eu joguei, galera, eu vi três máscaras a mais aí do que essas duas. Então eu tava com cinco. Na verdade, três ou duas a mais. Duas é certeza, tá? Três eu não tenho tanta certeza, não. Só que é o seguinte, quando eu pegava essa máscara, substituía normalmente, só que nem sempre o símbolo ali mudava, tá? Ele continuava o Jugger, cup grade. Aí eu vou dar uma olhada, nesse que continuava o símbolo do Jugger, ainda tinha lá mais um acerto de zumbis. Aí em outro, continuava o símbolo do Stamin' Up. Não mudava, ou era Stamin' Up ou era Jugger Nog. Aí o que eu deduzi, o que eu acho que acontece? Tem um atributo deles, que se tiver esse atributo, vai definir aí qual vai ser o símbolo do Permapunk. Nada mais é do que aquele um mais um acerto de zumbi ou duração de corrida aumentada. Se tiver o primeiro, vai ser o Jugger Nog. E se tiver esse segundo, vai ser o Stamin' Up, beleza? Quando eu descobrir direitinho como é que traz essas outras máscaras, eu vou trazer aqui com certeza, tá galera? Eu só tô comentando aqui, porque muita gente trouxe na agonia, dizendo que era um upgrade no Puck e tal, só que eu acho que não é bem assim, beleza? Aqui dali nada mais é do que um símbolo pra você saber o que você tá ganhando aí de mais importante na máscara que você pegou. Eu tenho duas teorias aí de quando eu tava jogando. A primeira é a quantidade de boss que eu matei, de miniboss, né? Que é o Margoa e o Panzer. Em determinado momento, quando eu matei um Margoa, aí veio o barulho, né? Então eu imagino que, sei lá, se matar cinco miniboss, vai aparecer lá também. E outra coisa é matando com a Servo Abissal, né? Teve um momento que eu atirei com a Servo Abissal, matou todo mundo e eu escutei o barulho também. Mas eu imagino que seja muito zumbi, tipo uns 500 por aí, saca? Mas, vou ter que testar direitinho, hoje eu vou jogar numa boa, vou tentar pegar um round alto mais uma vez e tentar reparar aí em qual momento essas máscaras vão aparecer, beleza? Aí eu trago aqui pra vocês. Bom, galera, e pra finalizar eu queria só dar um aviso pra vocês, ok? Lá na TG Games, no site da TG Games, tá rolando uma promoção bem bacana da galera que for fazer pré-order. Se você quiser participar, cara, entra aqui no link da descrição da TG Games, beleza? E compra lá o jogo que você vai estar participando aí dessa promoção. Se quiser mais informações, galera, é só abrir aí pelo link e prestar atenção naqueles anúncios que aparecem no meio da página, tá? Um desses anúncios é sobre essa promoção, beleza? É bom avisar vocês porque eu achei essa promoção bem bacana. Muita gente aí vai querer comprar, né? O COD, o Battlefield 1, o FIFA 17, algo parecido assim que vai ser lançado. E todos esses jogos aí estão participando dessa promoção, beleza? Basta comprar um, mídia física ou digital, tanto faz que você vai estar concorrendo aí a 500 reais. Então é isso, galera. Se gostarem do vídeo, por favor, não esqueçam do like do favorito pra dar aquela velha força. E é isso aí, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz, até mais. E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo.